Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Mac, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio aqui de Europa Universalis 4, com mais prazer ter vocês comigo, galera, pode ser que dê muito ruim esses episódios aqui, tá, mas vamo que vamo, deixa eu fazer algumas coisas aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é chamar esse cara de volta, a segunda coisa que eu quero fazer é, tem mais, tinha mais um detalhe, que eu não me lembro o que era, enfim, whatever, eu preciso construir Spy Network em você, e além do mais, ah, lembrei, eu quero de fato terminar esse projeto aqui, projeto que vai ser obrigatório pra gente, projeto que ele me dá Administrative Efficiency, tá, e Administrative Efficiency nesse momento eu preciso, realmente, tá, por quê? Porque isso vai diminuir a quantidade de, de, agressiva XP que nós vamos ganhar ao partir do momento que nós forçarmos tomar esse trono aqui, é pior que não, quase nada, velho, a gente tá ferrado, então por causa do Secret Efficiency, eu preciso do cara do, cadê? Do Improve Relations, você eu consigo evoluir? Consigo, ok, pegar você, vamo trabalhar aqui com o que dá, galera, vamo trabalhar com o que dá pra enquanto, vamo trabalhar com o que dá, vamo trabalhar com o que a gente tem Realmente, quero chegar aqui, os outros humanos já chegaram ali, ah, não posso sair torrando meus pontos aqui, seria ruim Preciso fazer o Warscore nesse cara, pra demorar, tipo, eternamente, né Colocar um líder aqui, não tem líder decente, rola um líder daí, rolou, ok Qualquer coisa, melhor do que nada, vinte prestígio, a França sendo ocupada, ok Desculpa, mas, eu realmente, terei problemas aqui, eu preciso terminar essa guerra, o mais rápido possível aqui com a França, tá Preciso terminar essa guerra aqui com a França Ah, ah, Portugal tá fazendo a zoeira dele ali, mas eu me preparei pra fazer isso aqui, galera Deixa eu trazer esses caras, pode ser aqui pra Astúrias Tá indo pra onde? Talvez pra cá Vários tratados aqui, tá acabando, ok Peguei essa galera aqui Legal Deixa eu fazer essa movimentação E deixa esses caras bloquear essa região, ok, tá ótimo Eu preciso tirar Portugal da guerra de uma vez por toda É isso que eu tô tentando fazer, né Eu adoraria tirar isso aqui, pra eu tirar a lead Tirando a lead da guerra, eu fico mais próximo, tá Eu, infelizmente, posso declarar a guerra nos otomanos agora Só que isso significa que os otomanos também podem declarar a guerra em mim Isso é o problema Isso é o principal problema A galera tá querendo me atacar aqui, eu não tô entendendo 42, 35, meu Deus A França tá fazendo aquela zoeira ali embaixo Então eles acham de lead ali, eu adoraria Derrubar ele Pega aquilo ali Você funciona Não, 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 não Ok, aqui e aqui Thank you Vocês foram vir pra cá Fazendo ser de lead devagarzinho Toma, 64% 78, o negócio não cai, né? Acostuma ser assim A gente precisa que seja rápido Nunca vai Vou fazer isso aqui rapidinho Então, ok, a gente já pegou Legal Tentando, vamos lá, 78 Ok, 78 Pegou Vou tirar a lead da guerra Mais rápido possível Velho, clica aí, vai Vamos terminar essa guerra aqui Eu realmente preciso terminar isso aqui rapidamente Oh, fuck's sake Não, velho Não, não Milão inútil também, meu Deus do céu O que que tá rolando? Sério? Sério, que nessa altura do campeonato Esse cara tá Tá Me irritando aqui? Portugal, sai pra lá, velho Dá grana aí Ah, tem uns concídio aqui pra você fazer Tá ótimo É só isso, cara Se você conseguir aí quase não dá nada Isso aqui Tá ótimo Peguei esse exército aqui Traz pra cá Ah, ok Pair network foi encontrado Infelizmente Vamos isso aqui Vamos fazer o que tem que fazer aqui rapidão Você Pega aqui Perfeito E aqui, galera Ah, não queria tá perdendo tempo com isso aqui Mas tudo bem Vamos que vamos, galera Eu preciso de cinco universidades Um, dois, três, quatro, cinco Eu esqueci disso Ah, essas cinco universidades É pra cumprir nosso objetivo aqui Pra gente fazer esplendor Esquecido completamente O que vocês tão fazendo? Ah, sério? Come on, guys Ok, ah Vamos pra cá Não dá pra sair Não sei exatamente como que esse cara conseguiu passar Mas tudo bem Isso É um de um rest Dez de influência papal Prestígio Pode ser Quanto faz Sei lá E falando nisso Eu preciso Colocar aqui, né E eu preciso também Continuar nossas conversões Isso é importante E eu preciso começar um debate Vamos ver o que que dá pra pegar aqui no debate, galera Um segundo Eu vou pegar a diploma anexation aqui Porque eu acho que eu vou fazer algumas anexações Sailor Arm tradition Legitimacy Empower Profissionalismo O que mais tem aqui? Esse cara morrer não Três pontos agentes ativos pode ser Militares pode ser Aqui também eu não gostaria Um de prestígio Beleza Já ativou Maravilhoso Perfeito Let's go Por favor, não pegue aquilo ali, velho 35% Toma Talvez isso aqui Pegou, né Vamos passar aqui Vamos pegar isso aqui rapidinho Toma Elas correndo e gritando Vamos lá 35% Oh, Deus do céu Qual o problema? Amado, vocês conseguem, velho Não é tão difícil assim Ahn... Não sei se eu quero brigar aqui Não sei se eu quero brigar aqui Não é sensato Agora eu quero Agora eu quero 99% É possível, né? É possível Sempre é Obviamente é possível Tá Então Vamos colonizar esse lugar aqui E vamos nos concentrar Em derrubar a França Cara, qual o problema, França? Camargas Vocês conseguem O que que tá acontecendo aqui? O que que ele tá reclamando mais? É ceder o War Score Basicamente Eu não queria arrebentar a França Tem isso também, tá? França arrebentada Não é bom pra mim Eu queria ela Minimamente forte Então O ideal seria que Isso aqui acontecesse De uma maneira um pouco mais Tranquilo Eu Talvez eu tenha que vir pra cá Mas não é pra fim Eu tô em guerra Contra esses caras aqui também Meu Deus Que volta Gigantesca Provavelmente porque tem Fortes aqui, né? Provavelmente é Deixa eu tirar esse cara aqui Daí a gente já vai Fazer Atalho de Páscoa Com você Granny or Happy Thank you E agora Eu não consigo ir Pra esses lugares Ok Vamos ver De fato Não consigo Coisa Talvez eu devesse ir Pra Oh Isso aqui é um forte Ah, deixa eu inverter Isso aqui Consigo trazer você Pra cá Não Consigo trazer você Até aqui É que eu já não consigo Porque eu não tenho acesso A esse cara Eu daria acesso Militar, por favor Trent Você tem quantos exércitos? 23k Tá, então De fato Não 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 Vem você pra cá E você Vem pra cá Porque daí Eu não tenho Quem Eu não consigo Movimentar Com essa Deixa eu fazer isso Agora eu consigo Certo Why Você tá preso Por causa desse porte Aqui, tá Entendi Ah, o seu seu me dar Acesso pra ele, tá Vem Pronto Agora Agora eu consegui Não consigo ainda Ah, não tenho O que fazer Whatever Vamos lá Vamos do jeito Mais difícil Eu tenho que ver Meus Royal Marys Que eu tenho Que são inúteis Pra eu desfazer eles Nenhum Royal Marys É inútil Aparentemente Eu tenho Royal Marys Com você Tem Um milão Agora eu tenho Com esse cara Que eu não Não consigo ter Então Não tenho o que fazer Alguma coisa Com o Fabio Siqueira Ali aconteceu Eu deveria ter Prestado atenção No que foi Não prestei atenção Então Me dei mal Vamos lá França Acabando Entrega Acabando 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 Vamos acabar Com essa guerra De uma vez Por todas Vai Vai Pegar Aquilo Lá Tô Prendo Um atrito Infinito Aqui Finalmente Caiu Mais Fortes Pra cá Não tem Mas vamos Fazer um Warscore Aqui Talvez Um pouco Warscore Não tenho Minim De onde Essa revolta Surgiu Vamos ver Se isso aqui Vai ser o suficiente Pra gente Nessa guerra Com esses caras Mas por todos Mais grana Chegando Tá ótimo Essa região Que a gente Tem que dar um Jeito A gente Dá um Jeito Nela Acho Que ele Tá quase Entregando Certo Quase Tem mais Alguns Fortes Caí Algumas Coisinhas Assim Vamos lá Capital Capital Não Forte Consegue Não Ainda Velho Do céu Que demora Milão Tá sendo Estroçado Ali Essa quantidade De exército Pode me dar Trabalho Pode me dar Problemas Não é Bom E quase Lá Quase Lá Ok Deixa Eu Reunir Todo Esse Exército Que Velho Tive Que Fazer Cija Em Todo Mundo Meu Deus Só Vem pra Cá Por 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 Prestar Muita Atenção Na Movimentação Deles Aqui Perdão Sabilidade Ou Corrupção Corrupção Por Not Finalmente Essa Cija Que Foi Fazer Essas caras Pra Cá E o Fato Dessa Ser Significa Que Eu posso Terminar Minha Guerra Finalmente Ok Significa Também A Áustria Pra Sempre Perdão Meu Pé Tem Tem Esse Pequeno Detalhe Nessa Coisa Que Finalmente Eu Deveria Já Ter Evoluído Isso Que Olha No Máximo O Cara De Improved Relations O Que Tá Ok 47 Do Cato Somente Por Mêncio Que É Ruim Pra Ser Sincero Deixa Eu Pensar Aqui Um Pouco Galera Só Um Segundo Galera Vamos Lá Vamos Tentar Controlar Isso Aqui Vai Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Fazer Real Marriage De Alguma Forma Eu Consigo Que É Meio Roubado Mas Tudo Bem E Eles Estão Com 79 Tá Vendo Então Vamos Dar Aqui 1 2 3 Mais Um Placade E Outro Placade Tá Ótimo Ok E Agora Com Todos Esses Placades Feitos Nós Vamos De Jogar Um Belo Expansão Agressiva Aqui Mas I Adoraria Mandar Isso Aqui Mas Aparentemente Eu Não Tenho Um Diplomata Liberado Deixa Chamar Esse Cara De Volta Ok E Agora O Da Sul Agora Eu consigo Thank you Ótimo Então A França Que Tá Em Personal Union Agora Legal Problema A França Obviamente Tem Problemas Ali Só que Eu posso Pagar O Débito Dela Isso Que Já Deixa Ela Felizona Comigo É Maravilhoso Certo Certo Ok Outra Coisa Que Também Que É Muito Boa Bom Deveria Ter Favor Aparentemente Zero O Que É Ruim Mas O Que Está Ok Deixa Esses Caras Se Ele Aqui Você Vem Pra Cá Deixa Eu Vem Meus Bacos Aqui Aqui É No Real Vem Pra Cá Todos Vocês Podem Se Reunir Aqui Embaixo Também Ok Porque Eu Realmente Preciso Tirar Esses Caras Daqui E Daqui A Pouco A Pouco A Pouco A Declanar Essa Guerra Contra Os Outros Derps Porque Realmente Agora Eu Posso Clamar Tudo Isso Aqui Para Para Os Madelux Ok Ok Deixa Eu Trazer Essa Galera Para Cá Tem Esses Dois Regimentos Aqui Também Para Onde Ok Vamos Concentrar Nossos Esforços Eu Vou Ter Um Certo Problema Aqui Agora Ah Botei Bastante Problema Na Verdade Primeiro Essa Spine Network Tem Que Sumir Eu Preciso Realmente Melhorar A Relação Com Esse Cara Tá Com Menos 200 Menos 200 É Bem Rúin Vou Fazer Pro Relation Aqui Esse Pro Eventualmente Espero Que Tudo Se Acerte Isso Aqui Tá Ruim Praticável Pra Cá Mais Dois Caras Aqui Vou Balancear Esse Exército Aqui Galera Obrigado Você Venha Pra Nápoles Eu Tenho Que Eliminar Acessos Militares Coisas Tipo Que A Toa Aqui Por Exemplo Contrante Etc Vamos Fazer Isso Depois Eu Vou Esquecer Esse Primeiro Acesso Militar A Outra Coisa Que A 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 O Mais Nada É Isso Mel Mais Por Enquanto Não Consigo Andar Até Aqui Acho Que Não Não venha buscar essa galera aqui em sumo de estabilidade ou 50 de prestígio o estado de estabilidade é um pouco melhor você já tá dando trabalho de novo ele vai dar bastante trabalho né um bom tempo não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso que eu vou fazer é a tentar manter ele aqui sobre o controle sempre que possível a mente não dá para fazer mais do que isso não eu ver se tem alguma disputa aqui que que seja interessante entrar enquanto não tem esse cara que ainda vale dois carros enquanto a gente tá de boa essa galera aqui em canápolis e música essa galera aqui de novo né repara eu estou ficando aqui na verada dos otomanos porque a gente vai ter que invadir os outro mundo daqui a pouco particularistas aqui o milão você consegue lidar você consegue você venha para cá provavelmente eu não tenho força naval suficiente para enfrentar os otomanos né e eu não tenho 24 na deus eu tenho 22 aqui eu deveria ter prestado atenção nisso mas tudo bem e eu estou no meu limite ainda e aí por que é a por causa desses navios aqui provavelmente é uma vez com as escadas aqui deixa eu dele até estar aqui também e daí nós já vamos fazer mais alguns navios pesados aqui é um dois três quatro cinco seis sete oito tem que ai e aí e aí a você vai dar mais 10 aqui por enquanto tá ok mas por enquanto tá e aí ó eu ainda tem um líder top aqui né tá Sur wipe para cá e eu venho cá tem que eu E aí o velho do céu esse cara tá sofrendo muito e deixa eu fazer outra coisa deixa eu chamar você ainda tá vindo ainda não chegou ok deixei para ele fazer aquela uma colônia lá ah legal e vem aqui para conzenza e essa galera aqui venha aqui legal Legal Deixa eu ver quem está na coalizão aqui agora Exatamente, galera, vamos lá Florenzi, Savoy Nápoles, Áustria E Great Britain Florenzi Existe um mundo onde a gente tira esse cara? Não existe Existe um mundo onde a gente tira esse cara? Também não existe Com certeza aqui também a gente não... Ah, então, ferrou Eu não consigo fazer essa coalizão desmanchar Essa é a grande verdade E se eu declarar guerra aos otomanos, a coalizão estoura Quase certeza, galera Quase certeza Se eu declarar guerra contra a coalizão A coalizão estoura Contra os otomanos Ou seja, né? Por que eu estou falando isso? Provavelmente, galera, nós teremos que Declarar guerra de fato Contra... Contra a Áustria, tá? Essa é a grande verdade Provavelmente teremos que declarar guerra contra a Áustria A França tem alguns reconquered Algumas coisas aqui pra fazer O que pode ser interessante Mas outra coisa que eu posso fazer também É o seguinte Deixa eu ver Posso declarar essa guerra contra a própria Nápoles aqui E essa guerra contra a Nápoles Ela vai ativar Enfim Savoy Great Britain Áustria Todas as outras galera aqui E daí a gente Faz isso Coloca esses caras em tratado de paz Com a gente Sinceramente não sei qual vai ser O melhor caminho aqui, galera Eu vou encerrar esse episódio Eu vou pensar sobre isso Mais pra vocês ter vocês comigo Um abraço do ar Até mais, tchau, tchau